GL filme que lançou Mais um creepy que estourou Afuro próprio Melota da FVP Peita pra tu ver Choro PL, mãe Na gestão é sem estrela É o Luiz e o Nogon de Rê É o Kendi, não Coisa mais de bala Pega Todo alto da laje Pega na visão do morro Pra chegar no cargo chefe Tu tem que ser bicho sordo De novo na favela praticando a vida errada Mas não se ilude com o sorriso Que disposição não canta Rick bem novinho Mas não tô na pista à toa Ferro dos alemão É os meninos do coroa Eu trabalho pro coroa Eu não vejo bisco alemão É só pra pouco de quarentão É só pra pouco de quarentão É só pra pouco mulher pra pouco Cinco habitantes É só pra pouco de quarentão 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 Eu não vejo bisco alemão, é só papoca de quarental Papoca de quarental, é só papoca, mulher papoca É ele mesmo, é ele mesmo Eu mesmo no beat Eu sou o peste É quem? Oi, Bob Todo alto da laje pegando a visor do morro Pra chegar no carro do chefe, tu tem que ser bicho solto Desde novo na favela, praticando a vida errada Mas não se ilude com o sorriso, que disposição não conta Rique bem novinho, mas não tô na pista toa Terror dos alemão, é os meninos do coroa Eu trabalho pro coroa, eu não vejo bisco alemão É só papoca de quarental Papoca de quarental, é só papoca, mulher papoca É só papoca de quarental Papoca de quarental, é só papoca É só papoca, é só papoca de quarental É só papoca, é só papoca, é só papoca de quarental O que é dó da minha casa não Aqui na favela só tem alemão Eu trabalho pro coroa e não vejo bisco alemão É só papoca de quarental Papoca de quarental, é só papoca, mulher papoca Sem quarental É só papoca de quarental Papoca de quarental Eu trabalho pro coroa e não vejo bisco alemão É só papoca de quarental Papoca de quarental O que é dó da minha casa não Aqui na favela só tem alemão Eu trabalho por coroa e não vejo bisco alemão É só pra pouco de quarental, pra pouco de quarental É só pra pouco, mulher, pra pouco É ele mesmo, é ele mesmo Eu mesmo num beat Eu sou o peste É quem? Oi, Bob Eu sou o peste